O que é isso? O que é isso? De qualquer forma, vamos para o 10. O que é? O que é? O que é? O que é? É o que é? O que é? O que é isso? Vou colocar um pouco de informações aqui. Eu coloquei o chão para o elevador. Eu coloquei o chão para o elevador. Não tem ninguém. Não tem nada. O que é? O que é isso? Fique em paz. Fique em paz. O que é? 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 Sim. Tem alguma coisa que está em casa. Eu estou vendo fora. Vamos lá. O que é? 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 Tem alguma coisa que dá para o conjunto em desenho. Parece que tem algo que tem que ver. O outro lado é... Onde está o quarto? Tem alguma relação com o câncer? Sim. Tem alguma coisa dentro. Isso é... A arte da Suzaku. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguma coisa que tem que fazer. O que é isso? O que é isso? Talvez... O que é? O que é? O que é? O que é? Aquele que é o desenho. Vamos lá. O que é? O que é? O que é o que é? O que é? Hã? Tem alguma coisa? Isto é... A imagem de um rio. A imagem dele é o outro. Será que é a chave? Vamos lá. Como é? Devemos ver alguma coisa? É que, né? O que é? O que é? O que é? É um rio. É um rio que está rolando. Veja. O que? Tem esse nome de um rio. O que? Um rio? Bom, vamos lá. Eu vou procurar tudo bem, né? A仏像, né? O que é? O cara está na face. Eu acho que tem alguma coisa. Isto é o que eu recebi do Chão. Ok. O que é que você fez? Vou colocar mais três pontos. Este棒 é o que está em cima de uma mão. Ok. A senhora tem o som que está perdido. Uai, uai. O que é isso? O que é isso? Você é o Chugenta. Você é? Eu sou o Hadzuki Ryo. Hadzuki? Ou seja, você... Iwao-kun? Vamos, Chugenta! Eu sou o Hadzuki Ryo. Você conseguiu encontrar o Chugenta? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou o Hadzuki Ryo. O que é isso? Ei, você não tem nada. Não! Você não tem nada. Não tem nada. Eu sou o Hadzuki Ryo. Eu sou a qualquer coisa, mas... O Gusto? Você quer você agora? Eu sou o Hadzuki El verte venta na segunda faunauna? O forte. E daí eu te faria marei rusa. Olha que fracass! Não... O que é isso? Não, não... O que é isso? O que você está fazendo? Eu já fiz o seu trabalho, mas ainda não vou fazer nada. O Shugenta... Eu estou com a minha mão. Você me levou? Aqui? Aqui é o lugar de Shimei e Shuei que se tornaram. Shimei? Meu irmão. O que? Meu irmão foi aqui e saiu. O que? O que? Meu irmão também foi morta. O irmão, como seu inimigo, e... caiu. Você não tem que caiu. Eu... podemos ir. Pode? Tem que sair. . 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 A gente está esperando a Aisit. Ah, eu sei. É assim. Mas o Hadzuki estava sem nada. Você não é tão loucura, Shugentatsu. Eu não sei se você está fazendo o lugar do Togiu O lugar do Togiu é que você está entendendo o lugar do Togiu Ele foi levado para o Togiu E o que você está fazendo? O Togiu é o Togiu? O que você está fazendo? O Togiu é que o Togiu estava levando o Togiu O que você está fazendo o Togiu? O que você está fazendo o Togiu? O que você está fazendo o Togiu? O Togiu? O Togiu? Não tem que ir para o Togiu Mas como você está fazendo o Togiu? O Togiu é o Togiu O Togiu é o Togiu Não se aproxima Mas... Eu não vou deixar o Togiu Eu não vou deixar o Togiu O Togiu é o Togiu O Togiu é o Togiu Eu também vou procurar as informações do Kou-Ten-Lão. A gente vai ligar com o Chawan-Chin. Falei... Falei... Eu acho que não tem lugar para você. Não é o lugar que você está chegando. Vou procurar o outro lado. Não vou sair do outro lado. Não é o que você está chegando. Vamos para o outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Você ainda está aqui? Ren. Acho que... Tem que ter uma porta. Eu acho que tem uma coisa que tem. O que é isso? Sim. O que é isso? Não tem nada de ver. Vamos procurar outra maneira. Não tem nada de ver com você. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah... Deixem-se. Ei, vamos! Onde está a passage? A informação que se reuniu é que tem um barco de riqueza. É um chávã? Sim, eu vou dividir em dois lados. Eu vou fazer um barco de riqueza. Você vai para o outro barco. Sim. Chávã? É um chávã? Eu acho que você pode fazer um chávã. Ok, vamos lá. O que é isso? Chávã? O que é? O que é? O que é? O que é? Eu sei. Deixe-me sair. Se você tiver aqui, você pode voltar aqui. Eu vou pedir a sua mão, né? Neste somente暗é? Se você quiser, você pode ver o seu braço. Vamos lá. O que é isso? Não é o que você faz. Se você for sozinha, você vai causar risco. Você não conhece nada. O que é isso? É isso aí, eu não tenho que me lembrar do meu olho. Eu não tenho que me lembrar do meu coração. O meu coração... A gente vai se concentrar a sua vida A gente vai sentir o que? Hum, parece que é o que? A gente vai sentir 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 o que? O que? Ok A gente vai sentir o que? 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 Ah, você está com o que? O que é? Você pode ver o que? A gente vai sentir o que? A gente vai sentir o que? A gente vai sentir o que? Ele vai sentir o que? Eu acho que é o que é o que? Eu acho que, agora, o que? ...e o que aconteceu? ... 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor... A chave de um pouco... A chave de um pouco... Você vai, e a dor deslizou... E a dor deslizou... Se você conseguirá fazer o que eu pudesse fazer, se você pudesse fazer o que eu pudesse fazer... Você conhece o Shugentatsu? O Shugentatsu, tem alguma relação? Sim. O Shugentatsu, agora, está ligado ao Pou-ten-Rô. Pou-ten-Rô é o Pou-ten-Rô. O Shugentatsu? Você tem uma maneira de entrar? Hum... Hum... Uma maneira só... Esse homem é o Scoutman do Pou-ten-Rô. É o Scoutman? Ele está procurando o homem que ele está procurando para enviá-lo. Se ele está procurando o Scoutman, ele pode entrar no Pou-ten-Rô. Como você pode fazer? Se você continuar com o Street Fight, provavelmente... No Street Fight... Você tem mais deển, já. Tuvas de Brasileiro. O site do Pou-ten-Rô. Você tem um site do Pou-ten-Rô. Você tem um site do Pou-ten-Rô. Se vocêasticar. É uma hora de ter a vida. É um site do Pou-ten-Rô.